Fala, galera. Beleza? Vou falar um pouco da partida do Paulo Henrique contra o Flamengo. Ele foi um destaque individual da partida, ao lado do Vasco. O time coletivamente não foi tão bem, mas ele conseguiu sobressair mesmo assim. Tranquilo? Vamos lá falar sobre... Iniciando aqui com a questão defensiva. Vou falar quatro coisas, quatro ações que o Paulo vai bem na temporada e que demonstrou isso no Clássico. E isso vem sendo o que vem... Sendo consistente nessas ações, fazendo com que seja regular na lateral e venha sendo elegiado por boa parte da torcida e comissão também. A primeira jogada aqui é a questão do desarme. O Paulo, desde que o Paiva assumiu, é um dos líderes nessa questão de desarme. Ele tem um bom tempo de bola para chegar e desarmar. Seja qual região do campo for. Aqui foi na região... Campo de ataque do Vasco. Em todas as regiões ele consegue fazer essa questão do desarme. Outra coisa é... Além do desarme, o um contra um dele, defensivo, também vem sendo muito bom. Ele pouco é vencido nessa questão do um contra um. Tanto que a dificuldade dele não é em passar dele. É uma coisa anterior, que eu vou estar explicando no final do vídeo. Mas o um contra um dele aqui é muito forte também. Dificilmente o adversário consegue passar por ele ou criar uma situação de finalização ou até de passe mesmo para alguém. Isso, a bola rasteira ali. Passa por alguém passando nas costas. O lance do Bruno Henrique, perceba que ele rapidamente já consegue dificultar a situação do Bruno Henrique. Outra ação que ele vem fazendo bem é a questão de não desistir do jogado. Mesmo quando está entre as mal posicionado ou está em uma situação difícil em relação ao adversário, ele vai até o final e consegue minimamente atrapalhar ou nesse lance até tirar. Por mais que se cada bola tenha sido boa para o jogador Flamengo aqui, ele não chegaria nela. A bola passou para ele e ficaria para o jogador atrás sozinho. Ele conseguiu chegar na bola. Então, essas ações são importantes também porque tem muitas jogadas. Alguns defensores costumam nem largar, mas meio que já era, não perdi a posição, não vou fazer mais nada. Vai meio que fica desatento no lance. Ele vai até o final, perceba, e faz o grudar, mesmo atrasado. E aqui eu acho que é mais importante, além do desarme, a questão da leitura. A leitura defensiva dele, sabendo dividir bem. É o momento de fechar por dentro e é o momento de andar e tirar, desequitar a bola para o lateral oposto. Porque o que é o adversário, geralmente, que joga com o lateral ou pontas em cima da linha, buscam essa variação de corredor para pegar o lado contrário livre. E o lateral tem que ficar atento, porque se ele fica aberto e cola no ponta, ele deixa o meio aberto. Se ele fica muito para o meio, ele deixa o ponta sozinho. Então, ele tem que ter o tempo correto desse passe de um lado para o outro para sair, dividir bem e conseguir a interceptação. No lance aqui agora, perceba a bola do lado contrário. Vai rolar essa inversão. E nesse momento, quando a bola sai, ele já prepara a corrida para a interceptação. Certo? Então, assim, no ponto defensivo, esses são os quatro pontos que a bola vem bem. Nesse jogo, ele conseguiu fazer tudo bem, como eu disse. Apesar da atuação abaixo da equipe coletivamente, ele conseguiu se sobressair. Sendo esse jogador regular, que eu digo. Sempre que o time vai bem, ele vai ok, o time vai mal. Ele consegue se sobressair, vendo assim. E isso é bom para a posição de futebol. Todos jogam na temporada, um jogador ser regular assim. Na parte ofensiva, ele tem algo diferente do lado esquerdo do Vasco. O que eu costumo chegar cruzando, seja do fundo ou um pouco de trás. O Paulo, ele prefere arrastar essa bola, a condução por dentro. Ele pega de fora para dentro e conduz essa bola. Conduz, acha para o pé contrário. Aqui não deu em nada, mas foi um jogador perigoso. Febrou desconforto da defesa. Novamente, ele vai conduzir para o pé de fora, porque é o pé que foi a primeira expressão. O adversário tende a não pressionar, porque não vai achar que ele vai fazer algo com o pé não dominante. Geralmente é isso. Mas perceba que ele acha que está impedido da vida. Mas é uma situação que gera perigo ao adversário. Por exemplo, no jogo contra o Flamengo, que basta ter poucas chances de gol, pouco poder ofensivo. Perceba que esses lances que ele corta para dentro geraram perigo, geraram desconforto ao adversário. Isso é muito importante. Importante mesmo. Novamente. Vai pegar de fora para dentro, vai cortar, fazer a leitura. E aí, de novo, por mais que ele não gere nenhum perigo iminente diretamente, ele consegue deixar três, quatro jogadores para trás, e se arraste nessa condução de bola, e abre espaço para outros. Como é que ele abre o lado contrário. Conseguiu esse assunto de dois contra um, onde o lateral que na dúvida se acompanha o Piton fica no país, gera espaço e tempo para o treinamento. Pode perceber. Aqui é engraçado, porque é uma situação que mostra bem o quanto ele gosta desse arraste para dentro. Ele vai receber uma situação que pode chegar cruzando com a perna dominante, situação até propícia para isso, seria até entre aspas do ideal, esquisito com o verrete cabeçador que nós temos, mas ele perceba que ele puxa para dentro, prefere gerar o perigo com a perna dominante, chutando ao gol. E aqui, agora, antes de terminar, agora falando sobre a parte ofensiva, perceba que isso é importante por quê? Gera variação para a equipe. Se um lado a gente tem o acelerador cruzador, que é o Piton, Piton-Verrete, que é a dupla que a gente já conhece, e no outro lado a gente tem o Paulo que é característica diferente, sobre um ser melhor que esse característico diferente, ter característica diferente. E isso eu agrega para a equipe, que tem diversas formas de atacar. É bom para a equipe, treinador para todo mundo. E aqui, uma parte para chamar a atenção, um defeito, ou algo que precisa ser melhorado, é a questão do tempo e espaço que o Paulo Henrique dá para o adversário cruzar. Lembra que eu falei do balanço lá, que consegue chegar para interceptar? Mas se ele não intercepta com aquele lance, a bola chega ao lateral, ele não demora a fazer a abordagem. Como no lance aqui, é muito lenta a abordagem. Essa passada tem que ser mais rápida, para chegar e já constranger o adversário, e não deixar ele cruzar sozinho. Como no lance aqui. Perceba que isso ocorre novamente. Aqui é uma situação um pouco mais ajustada, porque como o gênero recebe por dentro, é difícil para ele ir, estou prestando atenção e já sair. Só que a questão, novamente que eu vou... Aqui eu coloquei até um lateral. Aqui, olha o Paulo aqui. Aqui, a questão é, ele pode acelerar mais, certo? Para abordar. E além de acelerar, se posicionar em uma situação onde o lateral, por exemplo, aquele lateral é canhoto, correto? Então, eu vou tirar a perna esquerda dele. Ele pode posicionar para o lado da perna esquerda, para que ele sinta desconforto ao cruzar. Tem que tirar do Paulo Henrique, ou tem que puxar para a perna do dominante. Correto? Então, assim, essas questões, essa abordagem lateral, para não gerar cruzamento, é algo que deve ser corrigido, porque já era perigo, como não se tirou, o Jardim saiu, e nesse aqui foi quase um bom, bom na trave, que não teria defesa para o Jardim. Então, é isso, galera. Essas foram as principais do Paulo Henrique no jogo. Como o Paulo Henrique, tendo regular, conseguiu se regular mais uma vez, melhorar essa questão da abordagem do cruzamento do lateral adversário. E é isso. Paulo, enfim, na boa temporada, continua assim pelo restante que ainda falta. Valeu, um abraço, até a próxima.